Acessem agora no Youtube DJ Augusto e DJ Thiago de Paraty Faz carão, quatro novinho Faz carão, faz recalca, de sequência tu joga Faz carão, faz recalca, de sequência tu joga Faz carão, faz recalca, de sequência tu joga Do lado da bunda ela puça, puça, puça 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 Faz carão, faz recalca, de sequência tu joga Faz carão, faz recalca, de sequência tu joga Do lado da bunda ela puça, 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 puça Do lado da bunda ela puça, 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 puça Tem sequência tu joga MT no beat Só tá mais uma que essa é hit Mosa, mosa no Tik Tok Tem nada de academia No Instagram, hoje por sua marquinha Rainha dá pro saco, cara, por sua já servia Tu vai jogar com a tampa das amiguinha Tu faz caramba com 4 e 9 Faz garamba as recalcadas em sequência Tu joga Do lado da bunda ela puxa Faz garamba as recalcadas em sequência Tu joga, do lado da bunda ela puça, 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 puça Do lado da bunda ela puça, 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 puça Em sequência tu joga MT no beat Solta mais uma até ser hit DJ Diego, a mídia aceita, meu amor Tchau